Olha só, termina na sexta-feira o prazo para as inscrições de cursos gratuitos e de música do Projeto Guri. A Jéssica Tawas agora está ao vivo com a gente em Arassatuba, no polo de Arassatuba do Projeto Guri, e tem as informações pra gente. Boa tarde, Tawas, quem que pode se inscrever? Oi, Casa Grande, boa tarde pra você, boa tarde a todos que assistem ao SBT Interior. Olha, podem se inscrever crianças e adolescentes de 6 a 18 anos de idade para os cursos do Projeto Guri. Eu vou conversar agora com a Mariane, que é coordenadora do polo aqui de Arassatuba, pra explicar certinho pra gente como que faz pra participar. Mariane, quais os cursos que estão disponíveis? Estão disponíveis em toda a região. Cursos de instrumentos de sopro, como trombone, saxofone, instrumentos de percussão, bateria, instrumentos de cordas friccionadas, como violino, violoncelo, e instrumentos também de cordas dedilhadas, violão, guitarra. Inclusive aqui no polo de Arassatuba estamos com coral, com canto coral, com vagas disponíveis. E a criança e o adolescente precisa ter algum conhecimento musical ou não? Não precisa ter nenhum conhecimento musical, os educadores estão super preparados pra atendê-los, mas quem também tem um conhecimento prévio pode estar participando do projeto. Como que é feito o processo de inscrição? O processo de inscrição é feito através do RG, ou Certidão de Nascimento da Criança, RG do Responsável e um comprovante de residência. Precisa trazer os xercos desses documentos no polo. Também tudo isso que a gente falou aqui é de graça, vale ressaltar, né? Tudo gratuito. Além disso, nós também oferecemos os instrumentos nas aulas. Muito bacana, obrigada pelas informações. E olha, a Casa Grande vale lembrar que nas regiões de Arassatuba, Presidente Prudente Rio Preto, são mais de 2 mil vagas disponíveis. As inscrições, como você disse, se encerram nesta sexta-feira, dia 22 de fevereiro, por isso tem que correr e aproveitar. E pra quem quer ter mais informações sobre esses cursos, é só acessar o site projetoguri.org.br barra matrículas. Agora, claro, eu vou mostrar pra vocês de casa um pouquinho do que o pessoal que se inscrever nesses cursos vai poder aprender aqui no Projeto Guri. Quem vai mostrar pra gente são os alunos Kaique, Cauã e Rafael, que tocam muito, viu, Casa Grande? Vamos lá. Obrigado, Jéssica Tábuas, ao vivo com a gente, trazendo aí a criançada participando com tudo que aprendem no Projeto Guri. Um projeto seríssimo e muito legal, gente, que traz aí o aprendizado a mais pra criançada, né? Isso é fundamental na formação do cidadão, na formação aí dos futuros adultos, né? E isso é importantíssimo e a gente sempre gosta de colaborar. Informações de graça, inscrições de graça, então são aí centenas de vagas pra toda a nossa região. E isso é muito legal. E isso é muito legal.